A CIDADE NO BRASIL Tem condições para melhorar e para evoluir, portanto, penso que sim. E até o nosso produto, também pela qualidade, não é? Não só o nosso como os outros, acho que as pessoas têm aderido bastante bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL